Olá, voltamos aqui agora direto do viveiro aqui do papagaio. Que papagaio é o que mesmo? Papagaio, um papagaio verdadeiro. Papagaio verdadeiro, o Rafael fala mais que a boca e gosta de castanha. Então, olha lá. Agora ele não vai falar. Eu dei uma castanha pra ele, agora ele não vai falar porque ele tá... É a namorada dele, é uma curica de cabeça ali. Aqui, ó. Fala, Daniel. Pronto. Não quebra. Vem cá então, conto, que eu quebro pra você. Tadinho. Fala, Loro. Canta pra ele. Ô, Loro, fala alguma coisa aí. Você tá sendo filmado, Loro. Canta. Parabéns pra você nessa data querida. Daqui que eu quebro aqui, Tapa. Cuidado o dedo, viu? É, vai olhar. Estamos tendo uma briga pro comida agora. Continua relacionando. Tava tudo bem, tudo bom. A hora que chegou a comida... Olha lá, tá vendo? Olha aí, ó. Brincadeira, viu? Esse aí é o Daniel e o... O Daniel e o Raul brigando pra paga comida. O Rafael. O que que ele canta? Oi, Loro, tudo bem? Loro. Atirei o pau no gato. Tô, 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 mais o gato. Não, tem acordo. Tá chamando. Por favor, faça a orquê, faça... Ele não vai cantar, ele vai me sacanear, ele não vai cantar comigo. Parabéns, 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 parabéns. Você, parabéns. Nessa data, querida. Parabéns, parabéns pro Levi. Vem aqui, vem. Puta, o que que a comida não faz, né? Ah, é o amor. É o amor. Que mexe com o seu biquinho e te deixa assim. Olha lá. Que faz você correr atrás dessa bichinha azul. Vem aqui, Rafael. Mais, mais. Cabrinha.